A taxa de desocupação em Rondônia diminuiu para 7,8% no terceiro trimestre de 2021, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Com o novo índice, segundo o IBGE, Rondônia passa a ter a menor taxa de desemprego da região norte e a quarta menor do país. A taxa de desemprego em Rondônia, em comparação ao segundo trimestre de 2021, cai 2,1 pontos percentuais. De acordo com o IBGE, em relação ao terceiro trimestre de 2020, a queda na taxa de desocupação foi de 4 pontos percentuais. Entende-se, por taxa de desocupação, o percentual de pessoas da força de trabalho, com 14 anos ou mais, que estão desempregadas. Em relação à informalidade, a pesquisa apontou que a taxa de Rondônia ficou estável, atingindo 48% no terceiro trimestre de 2021. Com isso, o estado rondoniense ficou em 11º lugar no ranking do trabalho informal. A menor taxa da informalidade também foi registrada em Santa Catarina, com 26,6%, e a maior no Pará, com 62,2%. Considera-se trabalho informal o empregado sem carteira assinada.